Olá, meus amores! Tudo certinho com vocês? Eu espero que sim! Eu sou a Jéssica e no vídeo de hoje eu trouxe para vocês uma reclamação do Banco Neon no site Reclame Aqui. O site Reclame Aqui é um site onde você vai encontrar várias reclamações, pessoal, e eu gosto de trazer esses vídeos fazendo essas reclamações porque às vezes a reclamação de uma pessoa pode ser a nossa também, então é uma forma da gente ver o que a empresa respondeu, como que a empresa se posicionou diante tal reclamação, então às vezes pode ajudar outras pessoas também, por isso que eu tenho trazido esses vídeos. estilos de vídeo, tá, pessoal? E eu espero que realmente esteja ajudando. Inclusive, falando sobre o Reclame Aqui, eu não estou ganhando pago para falar sobre o Reclame Aqui, né, mas assim, é uma plataforma que pode ser bem útil, até para se você tiver algum problema. Eu já utilizei a plataforma e eles me ajudaram bastante, tá, pessoal? Porque eu não estava conseguindo contato com o banco e daí eu ligava e ficava horas no telefone, eles não me atendiam, então eu fiz a minha reclamação aqui no Reclame Aqui e realmente me ajudaram, então pode ser uma ótima solução caso você esteja passando por algum problema ou alguma dúvida, tá? Então a reclamação de hoje, ela é sobre cancelamento, porém é mais uma dúvida com relação ao viracrédito, tá, pessoal? Porque eu sempre dou uma olhadinha antes, claro, né? Então eu percebi que é muito mais uma dúvida, assim, que eu imagino que mais pessoas devem vem passar pelo mesmo tipo de situação. Essa reclamação veio de São Paulo, tá? Estou há um tempo solicitando o cancelamento da minha conta, fiz um depósito para virar crédito e até então o valor que eu mesma coloquei virou crédito, porém querem que eu pague por algo que eu já coloquei, sendo que não foi o banco que me disponibilizou. Quando vou fazer o cancelamento, alegam que tem uma fatura aberta no valor de R$9,99, sendo que eu mesma coloquei esse valor, ou seja, como cobrar algo que eu mesma coloquei e não o banco disponibilizou. Então o que aconteceu, pessoal? Essa pessoa colocou o valor para virar crédito na função virar crédito e ela não entendeu que ela precisava pagar a fatura mesmo assim. Então ela acabou ficando confusa com relação a isso, né? Até o próprio Nubank, o Nubank também tem essa função, só que eles deixam você tirar o valor para pagar a fatura. No caso do Neon, após 5 dias de vencimento, aí eles vão pegar o valor para pagar, mas você não consegue pegar antes. Então essa parte acaba sendo um pouquinho chatinha da questão do virar crédito, tá? Mas enfim, vamos ver a resposta então da empresa. Olá Maria, conforme te posicionamos por mensagem privada, o virar crédito é um investimento que opera no mesmo molde da função crédito. Sendo assim, são geradas faturas de acordo com a data de vencimento que você escolheu ao ativar a funcionalidade no aplicativo. Logo após efetuar o pagamento da sua fatura de julho, você concluiu o encerramento de sua conta Neon. Então ela quis cancelar a conta de qualquer forma, né? Mas eles explicaram basicamente como que é a função virar crédito, que eu imagino que deve ser bastante confuso assim para algumas pessoas, né? Então realmente é algo que pode dar problema, né pessoal? Mas assim, se vocês usarem o virar crédito, saibam que vocês vão precisar pagar a fatura. Não vai ser em duplicidade, porque o valor vai estar guardado lá, sendo investido. Porém você precisa pagar a fatura para não gerar até juros, tá pessoal? Então é um cuidado que precisa ser tomado no Banco Neon, tá bom? E é isso pessoal, essa foi a reclamação de hoje. Eu espero de coração que eu tenha ajudado. Eu peço para que você compartilhe nos comentários a sua dúvida, a sua opinião, o seu relato. Até para que a gente possa conversar e se ajudar referente ao assunto, tá bom? Muitíssimo obrigada pela sua atenção. Um super beijo a todos e até o próximo vídeo. Tchauzinho! Tchauzinho!